Eu viciei nessa flautinha sacana Hey girl, te deixando em chamas Vai se soltando no beat, cê balança Hey girl, ela não se cansa Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém escapa Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Ginga com a maluca Zumba, 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 zumba Ginga com essa bunda Ginga com essa bunda É a Tabi, tá bom? Eu viciei nessa flautinha sacana Hey girl, te deixando em chamas Vai se soltando no beat, cê balança Hey girl, ela não se cansa Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém escapa Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Ginga com a maluca Zumba, 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 zumba Ginga com essa bunda É a Tabi, tá bom?